Alô, Império! Ô, 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 aceita! Chegou o Império! Os Nemões da Zona Norte! Sou Sandro Ferraz e vou cantar o samba de autoria de Tabajara Ortiz e Wilson da Silva. O nosso enredo é o Império Contra-Ataca. Seremos a segunda escola a desfilar no sábado de carnaval. Quem tiver a unha grande, que se agarre na parede! É o amor, a arte que me faz cantar Pra me tornar um vencedor Esse carnaval É o amor, a arte que me faz cantar Pra me tornar um vencedor Agora é sério! Vem meu Império do Espaço Sideral Mostrar na avenida que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na Zona Norte veio a revolução Vem meu Império do Espaço Sideral Mostrar na avenida que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na Zona Norte veio a revolução Guerreiros Guerreiros Imperiais Vão em busca de seus ideais Forjados Forjados na força e na fé Herdei O seu ensandarte Adornado por leões alados Segundo da força e do poder Combatendo os mares do mundo Periano vai a luta pra vencer Eu tenho a missão de educar o povo Combater a fome e a pobreza Cuidar do corpo e da alma E a mente purificar Preservar a natureza Eu tenho a missão de educar o povo Combater a fome e a pobreza Cuidar do corpo e da alma E a mente purificar Preservar a natureza Chega Chega de desigualdade Vamos Vamos transformar Cidadão E as crianças Crianças são a esperança O futuro da nação O contra-ataque E o contra-ataque final Pra virar o jogo Do bem contra o mal É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Neste carnaval É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Neste carnaval Prender o império no espaço sideral Mostrar na avenida que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na zona norte veio a revolução Vem o império no espaço sideral Mostrar na avenida que o bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar esse chão Na zona norte veio a revolução Guerreiros Guerreiros imperiais Vão em busca de seus ideais Forjados Forjados na força e na fé Erguem O seu estandarte Bargueria Baqueta Adornado Poder contra a atos Segundo Da força e do poder Ação de um Combatendo Os mares do mundo Imperiano vai a luta pra vencer Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão De educar o povo Combatir a fome e a pobreza Cuidar do corpo e da alma e a mente purificar Preservar a natureza Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão De educar o povo Combatir a fome e a pobreza Cuidar do corpo e da alma e a mente purificar Preservar a natureza Se chegar Chegar de desigualdade Amor Vamos transformar Cidadão Crianças Crianças são a esperança O futuro da nação No contra-ataque No contra-ataque final Pra virar o jogo Do bem contra o mal É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Neste carnaval É o amor É o amor A arte que me faz lutar Pra me tornar um vencedor Neste carnaval Temer o império do espaço sideral Mostrar a liberidade O bem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar este chão Na zona norte Vem o ar E evolução Temer o império do espaço Sideral Mostrar na avenida Que vem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar este chão A iluminar este chão Temer o império do espaço Sideral Mostrar na avenida Que vem venceu o mal Milhões de estrelas A iluminar este chão Na zona norte veio a revolução É o inferno do espaço sideral Quando a nave livre vem vencer o mar Mil e dois extremas Iluminar esse chão Na zona norte veio a revolução É isso aí